Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada! Hoje, Clash Royale, nós vamos ver aí o que dá uma brincadeira! Um nível 8 querendo brincar com um nível 2! Só pode dar merda, né rapaziada? E aí a gente vai ver que nem sempre é bom levar na brincadeira uma partida de Royal! Uma batalha top! E você vai ver que nem sempre a brincadeira rende bons resultados, rapaziada! Você pode ser surpreendido por um nível 2! É isso daí! Ambos estão ali, ó, com troféus muito baixos! E aí você fala, pô, o cara deve ter baixado o troféu lá pra poder zoar o nível 2! Muito provavelmente foi isso daí realmente que aconteceu! O cara quis baixar troféus pra dar uma aloprada ali nos caras nível 2 e tentar aparecer na TV Royale! E ele conseguiu aparecer lá! O Nubão acabou tentando ganhar do cara, ganhar do adversário nível 2 ali na iniciante, que tá lá em cima, somente atacando bombas e outras... As flechas, veneno, foguete, tudo na torre principal dele! Ele queria destruir a torre principal sem encostar nas outras, ou sem dar dano nas outras! E aí, cara, porra, o cara deu um azar demais! Porque ele pegou um nível 2 que o cara tinha objetivo, o cara sabia jogar e ele foi pra cima com tudo! Até nem precisava saber tanto jogar, né? Porque o cara nível 8 aqui, mano, foi um tremendo dum vacilão! Tenho certeza que se vocês fizessem isso, vocês não iam ter a mesma ideia de bosta dele! De tentar ganhar e ainda ver que tá perdendo e continuar! Não parar, entendeu? O cara quis que se danasse! Continuou na estratégia dele! E o cara ali, ó, o nível 2 só no sangue frio, jogando, atacando, destruindo bastante as torres! Já tinha destruído a primeira ali, ó! E aí agora tentando destruir até a principal do cara! É complicado, porque o cara tentando só atacar a torre principal do nível 2, tirou ali, deixou a torre principal dele com mil de vida, né? E o cara nível 2, sem ter objetivo disso, já tirou, já deixou a torre principal do cara nível 8, com 850! Esses japonês, chinês, coreano, vai saber o que que é! Os caras doidão, ó lá! Tentando, o cara insiste em tentar atacar a torre principal do cara e tem certeza que vai conseguir ganhar! Ele vai conseguir, ó lá! Agora ele tira em dobro, ele falou, opa, agora eu consigo, irmão! Só que o cara no nível 2 lá em cima solta muito bem esses esqueletos! E aí, cara, adivinha o que acontece? Esses esqueletos tiram muito da torre, tiram bastante! E aí ele vai dando dano, vai morrendo, vai batendo! O cara agora, crente que ia ganhar, o cara já deu duas estrelas, duas coroas, né? E aí conseguiu destruir a terceira coroa do cara do nível 8! Então, um pau! O nível 8 tomou um pau do nível 2, moleque! Foi bacana, né rapaziada? É isso daí! Quis brincar, quis ser o bonitão, quis zoar! Não zoou não, moleque! Que não fez direito, fez merda, moleque! Apareceu na TV Royale? Sim! Boa! Apareceu na TV Royale! E passou vergonha, moleque! Passou vergonha demais! Então é isso daí, rapaziada! Esse foi o vídeo de hoje, uma zoeira! Nível 2, humilhando um nível 8 no Clash Royale! Eu já falei, nível não quer dizer nada nesse jogo, rapaziada! Tem que saber jogar, tem que utilizar a estratégia de uma forma consciente! É isso daí, rapaziada! Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like aqui, vamos bater like pra caramba! Se você não é inscrito, seja bem-vindo! Não me venham com o Papagaiada, se inscreva agora! É nóis! Fui!